A reportagem da TV Diário do Sertão esteve visitando uma família que vive em situação sub-humana, no bairro Vila Nova, em Calhazeiras. A senhora Ana Paula relatou que vive no local há alguns anos, com seu esposo, o senhor Damião Pereira. A residência onde moram é de Taipa e toda esburacada. No período de chuvas, a situação se complica ainda mais. Falou também do medo de doenças, principalmente a doença de Chagas. Ana Paula, nós vemos aqui sua residência no bairro da Vila Nova, ainda de Taipa. Alguém da prefeitura já veio aqui? Já veio, não hoje, já veio uns meses atrás falando que ia fazer, ia fazer e até agora nada. Qual o medo que a senhora tem aqui de viver nessa casa? Tem medo de quando a gente está dormindo, cair por cima da gente, mas o povo diz que só cai de torrãozinho, torrãozinho, casa de Taipa. O medo da gente é esse. Então a senhora faz um apelo para a construção de uma casa? Com certeza, todos nós queremos isso, nem nos sítios não tem mais casa de Taipa, imagina na rua. E a senhora não tem condições de reformar? Não temos condições, porque a gente é catador de reciclagem, então o que a gente ganha é só dar para a gente manter na casa, comer. A comida é o principal, o resto a gente vai levando devagarzinho aí, até o dia que Deus quiser. Você já procurou a prefeitura? Não, eu nunca procurei não. Mas já foi procurada? Já foi procurada várias vezes, aí só promessa, só promessa. Até agora ninguém veio aqui com algum objetivo certo, não, até agora não. Quanto tempo você mora nessa casa? Vai fazer quatro anos. Mas minha sogra tem uns 25 anos mais ou menos que ela mora aqui. E nunca foi feito nenhuma reforma? Não, nunca foi feito nenhuma reforma. Então vamos conhecer mais um pouquinho como é por dentro da sua residência? Pode ser, pode entrar. Dona Ana Paula, quer dizer que o medo da senhora também tem de algumas doenças também que estão sujeitas aqui? Com certeza, aqui existe assim, aquele besouro lá, como é que eu esqueço o nome? O dadengo, o barbeiro, essas coisas assim. Então o medo da senhora também, problemas de saúde que já... Com certeza, é isso aí mesmo. Estamos ao lado aqui do seu Damião Pereira, que também é um catador de material reciclável. Seu Damião, o senhor nesse momento está desentupindo em esgoto? Entupindo em esgoto ali que entupiu, a água da chuva veio, entupiu ali. Então eles entupiam ali para eles entopam ali, que o negócio está feio aí. O senhor faz um apelo para uma reforma, né? É, apelar para ver se a gente faz isso aqui, para ele fazer isso aqui. Porque senão, essa chuva desse inverno lá, ele vai cair tudinho. E as paredes vai cair nem direto aí, só ver as paredes descendo aí. E o cabo ajeitando ali, largando madeira aí, para a gente ir ajeitando. Quer dizer que o senhor ainda conserta com alguns pedaços de madeira que encontra já na rua? É, enquanto na rua já larga nas paredes e já fecha. Só para não cair, porque se cair aí fica aberto. E porque também não tem condições de reformar? É, não tem condição de reformar não. Porque se tiver as condições, nós já temos farrido já. É porque sem dinheiro, sem nada para farrido, aí não tem condição não. Conversamos também com a agricultora Francisca Lira Vieira, residente do bairro Vila Nova, onde a mesma mora em casa de Taipa e fala sobre o risco de desabamento. Há sete anos que eu moro nessa casa, o pessoal da FUNASA sempre vem tirar foto. Fez um ano agora em janeiro, mas só promessa, até nunca saiu. Aí hoje eu liguei para a Rádio Arapuã, aí fiz o pedido da prefeita, né, para me ajudar, porque a situação aqui não é boa. Aí Betânia passou o aviso para me comparecer na secretaria. Aí o pessoal da promoção social veio aqui tirar as fotos. Tirar as fotos, agora aguardar, né? É, aguardar, ficar aguardando. Nessas últimas chuvas, a senhora notou alguma diferença na estrutura da casa? Aham, porque ela tinha uma altura mais alta e ela está cedendo, ela está bem baixinha. A senhora mora nessa residência com quantas mais pessoas? Mais três. A senhora também tem filho? Tenho, um menino de sete anos e uma menina de dez. Então a senhora teme também, né? Muito, muito mesmo. O pessoal da secretaria esteve aqui agora aguardar uma providência? É, vou só esperar agora. Tenho fé em Deus que eu vou conseguir. A reportagem da TV Diário do Sertão procurou o secretário de Planejamento da Prefeitura de Calhazeiras, que não se pronunciou sobre o assunto. O que é isso? Obrigado.